E eu não vou passar pelo olho, mas eu vou passar pelo olho. Só uma pergunta, por quanto você sentou? O que é que estou? Pô, aqui tem a mão. Por favor. Vem, vem, vem. Se consegue, vem. Mas eu faço! Poxa, nu, girl. Drive anywhere. Do what you want. O que quer? Do not. Men do grandeza o pré! É viadinho, mas eu amo. 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 É viadinho. É viadinho, mas eu amo. 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 É viadinho, mas eu amo.